Bom dia, sexta-feira. Como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Essa semana foi puxadinha por aqui. O meu chefe estava de férias e aí eu acumulei o meu serviço e a chefia da nossa equipe. Queria compartilhar um pouquinho de como eu me organizei e me planejei pra isso. Primeiro de tudo, a manutenção da casa foi reduzida ao mínimo necessário. Por sorte, essa semana foi a semana que a gente teve ajuda profissional. Pra limpeza, a cada 15 dias a gente tem essa ajuda aqui em casa. Então, basicamente, a gente cuidou da louça e da roupa nos outros dias pra deixar o tempo focado no trabalho. Cozinhei pouquíssimo essa semana e ainda o que eu precisei fazer, eu fiz de forno legumes, frego, porque daí bota lá e posso continuar trabalhando. E me valida as estratégias de comidinha da mamãe, comidinha congelada, pedi em restaurante, pra facilitar o dia a dia. Além disso, eu não programei, não planejei nada pras noites, pra compensar o tempo do trabalho, ter as noites livres, pra descansar. A não ser pela massagem que eu marquei ontem à noite, mas aí também é pra esse propósito de descansar. Pra conseguir recarregar as energias, pra estar bem no dia seguinte trabalhando. Então, não dá pra dizer que a semana foi tranquila, mas foi melhor do que esperado. E eu tô aqui compartilhando porque eu acho que sempre organização e planejamento ajudam a facilitar a vida, né? O nosso dia a dia. Sexta-feira chegamos, semana tá acabando e agora eu tiro um tempinho na tarde de hoje pra planejar a semana que vem. Pra continuar assim. Tranquila, tudo certo, né? Então fica aqui a dica pra fazer outro planejamento semanal aí e ter uma semana tranquila. Bom fim de semana! Tchau!